Olá, meu nome é Cíntia Vieira, eu sou corretora de imóveis e hoje eu estou aqui para te apresentar um daqueles imóveis incríveis. Eu estou no Lava Angar, exclusivo em House, da construtora Venturin. Ele está localizado a poucos metros do mar, da praia de Balneário Camboriô. E o que eu mais me surpreendi hoje nesse empreendimento é um item da área de lazer, um verdadeiro pub britânico, com direito à guitarra assinada pelo cantor Bono Box e tudo mais. Então vem comigo que você vai perder o fôlego olhando esse imóvel sensacional. E aí 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 E aí